A Câmara do Recife aprovou requerimentos do vereador professor Mirinho, que pedem ações para o bairro da Imbiribeira. Na tribuna, ele explicou a iniciativa. Quero agradecer a Eduardo Mota, Marília Dantas e, é claro, o excelentíssimo prefeito João Campos, por estar tendo um olhar especial ao nosso bairro, à nossa cidade. O bairro da Imbiribeira estava muito carente e o recapiamento da rua Manuel Serafim do Couto e o recapiamento da rua Professora Rosina Costa ficou perfeito. Mas a gente sabe também que, com esse recapiamento, as vias precisam, eu, como atuante do trânsito, preciso sinalizá-las vertical e horizontalmente. Por quê? Porque as vias estão no tapete. E, como isso acontece, estão os veículos agora andando em alta velocidade, causando prejuízo para o trânsito local. Então, eu preciso sinalizá-las verticalmente e horizontalmente, inclusive com a implantação de lombadas, para que diminua a velocidade das vias do veículo e que também diminua o risco de acidente naquela localidade. Tem mais um requerimento aqui, que é a podação da Avenida Sul, governador Cid Sampaio, onde, frequentemente, os usuários das vias lá correm, fazem sua caminhada matinal e está escuro. E com a podação lá, vai dar uma visibilidade melhor com as lâmpadas que lá estão de LED para clarear, iluminar essas caminhadas que essas pessoas e os atletas dão lá constantemente. Música 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 Música